Senhor Jesus, a paz do Senhor, glória a Deus, que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe toda a sua família, como foi dito aqui nesta noite, que Deus possa abençoar o teu lar poderosamente no nome de Jesus, amém? É com muita satisfação, com muita alegria, com muita honra, que eu venho aqui nesta noite, conhecer mais um povo de Deus, e poder transmitir para vocês a palavra do Senhor, e uma experiência que eu tive lá fora não muito agradável, né, por cerca da minha desobediência a parar com Deus, acerca da minha rebeldia diante do Senhor, por eu ter me afastado de Deus, eu paguei um preço muito grande, E no decorrer da pregação, da ministração, você vai saber, como foi que eu me cheguei até a Deus, mas eu quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo, amém? Apóstolo Edilson, é, apóstolo Edilson, o bispo, o bispo Robson, tem me falado muito bem do homem de Deus, né, e me lançou esse convite por vir até aqui, em Vitória da Conquista, Contar esse testemunho, que lá em Salvador, é muito impactado, né, almas tem se rendido perante ao Senhor, e me fez essa proposta, né, e graças a Deus, quando Deus está no negócio, não tem inimigo que possa impedir as bênçãos do Senhor, não é verdade? E graças a Deus, nós estamos aqui, né, para poder testemunhar e falar das maravilhas do Senhor, e tenha com muita satisfação, que essa honra, eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, E abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo ele escreveu Lucas, Lucas capítulo de número 19, Versículo de número 19, versículo de número 7, e versículo de número 8, Glória a Deus, Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Está na tela? Não? Sim? Não, né? Está na tela? Pronto, então, vamos fazer diferente hoje, todos vocês vão ter essa oportunidade para poder ler para mim, tá bom? Vocês vão ler para vocês e para mim também, então preciso te ouvir, vamos lá no 3? Então solta a voz aí, vamos lá? 1, 2, 3, vai! Amém. 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 ele tinha um desejo no seu coração de ele querer conhecer a Jesus pelos feitos, pelos milagres pelos prodígios pelas curas e maravilhas a qual era realizada por Jesus quando Jesus se encontrava em forma humana palmiano em cima dessa terra a prima vai dizer que Jesus para ser para Jerusalém era de suma importância ele passar por dentro de Jericó para que viesse a cumprir a profecia dita pelo profeta Isaías que diz aí filha que se ama vai o seu rei montado em jumento cria de carga para Jesus separar Jerusalém ele tinha que passar por dentro de Jericó e quando ele entra em Jericó este homem chamado Zaqueu ele consegue baixar a estatura ele corre para cima de um sincúmulo para cima de uma figueira porque dali ele pensava que dali ele poderia ter uma visão bem privilegiada uma visão ampla mas ele não esperava pelaquilo que iria acontecer Jesus parou debaixo daquela figueira olhando para cima e disse Zaqueu desce-me que pressa porque hoje me convém repousar em sua casa Zaqueu obedeceu o chamado porque até então abre a dia no livro de 1 Samuel capítulo 15 e 22 que o melhor é obedecer do que o sacrificar Zaqueu preferiu obedecer o chamado do Senhor e quando ele obedece aquele chamado que ele desce naquela figueira ele diz para Jesus Senhor se eu defraudei alguém ou se eu roubei alguém eu vou restituir quatro vezes mais e vou pegar a metade dos meus bens e vou dar para os pobres quando Jesus começou a observar a atitude e o caralho de Zaqueu Jesus observando o arrependimento de Zaqueu ele liberou o perdão porque só há perdão na vida de um homem quando um homem se arrepende Deus nunca pode perdoar uma pessoa se o homem não se arrepende dos seus maus feitos Zaqueu começou a se arrepender da sua roubaleira dos seus enganos e quando ele se arrependeu Jesus com a sua inciência detectando o arrependimento na alma e no coração que Zaqueu liberou o perdão e quando eu olho para essa história eu olho para a minha vida porque porque eu fui um jovem que morava em um lar cristão a minha mãe e meu pai sempre me levavam para a igreja mas eu nunca queria ter um compromisso verdadeiro e genuíno com Deus eu morava ali no bairro da Liberdade perovar Vendapeste na Salvador aonde minha mãe colocou oito filhos nessa terra era cinco homens e três mulheres e eu tinha alguns irmãos que eram envolvidos no tráfico de droga e quando meus irmãos chegavam em casa armados com a pistola na cintura eu pegava aquela pistola para de frente para um espelho e dizia que quando eu crescer eu quero ser ladrão quando eu crescer eu quero ser bandido então o diabo começou a tomar posse das palavras pelas quais eu falava porque a Bíblia vai dizer que a nossa boca ela tem o poder para abençoar e amoguçoar porque assim está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 7 versículo 20 até o versículo de número 23 um certo dia o discípulo que Jesus começaram a comer sem lavar as mãos os fariseus falaram Jesus o seu discípulo come sem lavar as mãos ele disse olha o que entra pela boca de um homem isso não contamina mas se o que sai da boca do homem que as palavras de mogução as injúria a lascivia o adutério o engano a brutonaria a indolatria a loucura a inveja a dissenção o homicídio é isso que contamina o homem mas o que entra pela boca de um homem isso não contamina então eu comecei a me contaminar com as próprias palavras porque quando eu criei uma idade de 13 anos eu experimentei a maconha com 15 anos eu experimentei a cocaína no ano de 95 para 96 eu perdi um irmão com 19 anos de idade ali no bairro da central na liberdade aonde um grupo de extermínio um grupo de extermínio achou um 38 na cintura de meu irmão e quando acharam aquele 38 ele foi recebido com vários tiros tiro na cabeça tiro no peito e tiro no coração o meu irmão mais velho pelo nome de Luiz fugo de PT ele colocou um tráfico de droga ali no bairro da Avenida Peixe e como aquele tráfico começou a crescer começou a esplandir começou a ganhar dinheiro houve uma grande operação naquele lugar aonde aconteceu uma imensa troca de tiro aonde os policiais conseguiram matar três pessoas o primeiro a morrer foi o finado do Cid Cid trocou tiro com os policiais ele caiu baleado e quando o Cid caiu baleado os policiais arrancaram os dois dedos polegar com alicate e os dois dedos indicador e deram uma rajada de metralhadora na cabeça e no corpo de Cid o segundo jovem a morrer foi o meu irmão Marquinho com 16 anos Marquinho quando viu Cid morrendo ele saiu correndo para uma casa velha mas aquela casa não tinha saída os policiais foram na sua captura defragando vários tiros de pistola de metralhadora aonde o meu irmão ficou todo esburacado de bala o terceiro jovem a morrer foi o meu irmão Luiz com 24 anos Luiz quando viu Cid Marquinho morrendo ele sacou uma pistola PT 9 milímetro e começou a trocar tiro com os policiais mas só que aquela casa ela se encontrava cercada aqueles homens acertaram um tiro de metralhadora pegou nas costas atravessou e saiu na sua barriga e quando ele foi baleado ele caiu em cima de um terreno foi quando os policiais foram defragando vários tiros tiros na cabeça tiros no peito e tiros no coração aí você pode estar se perguntando pregador você acabou de nos informar que você perdeu três irmãos para o tráfico de drogas assim eu acabei perdendo três irmãos para o tráfico de drogas eu perdi um irmão com 16 anos outro com 19 anos outro irmão com 24 não sabe porquê porque está escrito no livro de provérbios capítulo 14 versículo 12 Salomão vai dizer que há caminhos para o homem que lhe parece ser perfeito mas o final é o final de morte há caminhos para o homem que lhe parece ser perfeito agradável aos seus olhos mas o final de sepultura sabe o que aconteceu? o tráfico da Avenida Peixe voltou ativa nós começamos a traficar a roubar ali na Avenida Peixe a polícia voltou fez outra operação naquele lugar não matou ninguém não prendeu ninguém mas levaram as armas levaram as drogas foi quando os meus parceiros se reuniram para praticar um assalto de um banco chamado Caixa Econômica e quando praticou o assalto daquele banco nós começamos a desfrutar do dinheiro começamos a comprar arma e droga e começamos a crescer o tráfico ali na Avenida Peixe a polícia descobriu que foi Nordapês que praticou o assalto daquele banco e eles voltaram eles voltaram eles fizeram outra operação naquele lugar onde conseguiram matar três pessoas o primeiro a morrer foi o finado Alan Alan trocou tiro com os policiais Alan caiu baleado e quando Alan caiu baleado um policial chamado Olavo do grupo de extermínio ele já morreu ele pegou uma doze de reflexão escalou aquela doze colocou na garganta de Alan e deu um tiro de doze e depois começaram asburacar o corpo de Alan todo de bala o segundo e o terceiro jovem a morrer foi o finado coió e o finado capenga os policiais pegaram o jovem levaram para o Cia lá em cima os filhos torturando o jovem arrancando as vinte unhas tudo o cupuchão de alicate metiu alicate na mão esticava as unhas no dedo o pé esticava as unhas e depois começou a esburacar o corpo do jovem todo de um de bala a bíblia me fala a bíblia me revela no livro de João capítulo 10 versículo 10 disse-lhe Jesus o ladrão que é o diabo ele vim para matar ele vim para roubar e também para destruir mas Jesus não irmão ele vim para trazer vida e vida em abundância esse é o papel de Jesus é trazer paz é trazer vida e vida abundante o apóstolo São Paulo escreveu dizendo no livro de Romanos capítulo 6 versículo 23 Paulo vai dizer porque o salário do pecado é o que? Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor Paulo começa a divertir a igreja de Roma em alertar em dizer aquele povo que o salário do pecado é a morte quantas pessoas tem perdido a sua vida aí fora aleluia porque não quer ter um encontro com Deus porque não quer largar o pecado quer viver uma vida mescunha na presença de Deus mas não quer largar aleluia ao seu eu por isso Paulo vai dizer o que? que o salário do pecado é a morte mas o dom de graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor a polícia a polícia descobriu que eu me encontrava envolvido nos assaltos e no tráfico de droga a polícia invadiu minha casa para querer tirar minha vida não me acharam acharam meu pai e começava a espancar meu pai pedindo para que meu pai viesse falar aonde eu me encontrava a polícia não me encontrou achou meu pai dentro de casa e começava a bater em meu pai pedindo para que meu pai viesse apontar e falar aonde eu estava mas o meu pai coitado ele não sabia e por essa razão ele foi espancado quando eu descobri que a polícia invadiu a minha casa ali eu ganhei o pinote para a Norbrasilia estrada velha do aeroporto lá em Jabaripe e quando eu cheguei em Jabaripe não me adiantou porque ali tinha um policial chamado Periquito que tentou invadir minha casa de madrugada para querer tirar a minha vida ali eu ganhei o pinote para Simons Filho e quando eu cheguei em Simons Filho também não me adiantou ganhei o pinote para Mapele e quando eu cheguei em Mapele também não veio a Êxodo aí eu tive que voltar para a liberdade para o Vaz venindo a Peixe aonde eu fui nascido e criado aonde eu vi vários amigos meus descendo a sepultura homens que tinham chamado homens que tinham talento homens que eram escolhidos para poder pregar a palavra para poder fazer a obra mas não quiseram preferiram viver neste mundo amando o presente século e hoje não existe mais em nosso meio então eu quero aproveitar esta noite para te convidar para que você possa contar aí no dedo agora quantos amigos foram que morreram eu só quero contar meia dúzia de homens que morreram na rebeldia e na desobediência então se prepare porque lá vai porque o primeiro parceiro meu a morrer foi o finado cara de cachorro finado Misael finado Faraó finado Babão finado Alexandro finado Ego de Peu finado São Jorge finado Bico finado Alisson finado Napu finado Nelson finado Bagnelso finado Stilingue finado Tony finado Bino finado Boró finado Luizinho finado Ralado finado Netinho finada Érica finada Alessandra finada Mega Gorda finada Daniela finada Michelle finado Mencaoio finado Paulo Capeta finado Paulo Babilônia finado Paulo Maluco Porque se eu for parar para contar de finado Não vai acabar a pregação O diabo tem que iria arrancar minha cabeça mais antes do que surgiu Su Eu quero o seu corpo Sabe por quê? Tu vai pregar a minha palavra Lá em vitória Na conquista Tu vai dizer lá que eu sou o caminho A verdade E a vida Tu vai dizer que eu sou o caminho A verdade E a vida Sim Muitas foram a tentativa Do diabo Sobre a minha vida Mas eu louvo a Deus Sabe por quê? Porque o salmista Davi Ele escreveu dizendo No salmo 23 Versículo 4 Davi disse Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Eu não temeria Malgun Porque tu estás comigo O salmista Escreveu dizendo No salmo 91 Versículo 7 Ele disse Pode se levar Muita mil Vai cair ao meu lado Dez mil A minha direita Mas eu não serei Atingido Eu louvo a Deus Porque o profeta Messiânico Esaías Também escreveu Me dizendo Esaías 54 17 O profeta Disse Que nenhuma arma Preparada Afrojada Não vai prevalecer Contra a minha vida Contra a tua casa Contra a tua família Contra a tua Aparecida Sabe por quê? Porque a gente foi comprado Selado Guardado Aleluia Pelo sangue do cordeiro E se você acredita Faz alguma coisa Abra sua boca Levanta a mão E glorifica o nome do eterno Glória a Jesus de Nazaré Louvado e agradecido Seja o Senhor Nas alturas Sabe o que aconteceu? Eu pratiquei um assalto Na Pérovás E desci pro bairro Da calçada Quando eu cheguei No bairro da calçada Eu fui pego Pela polícia Da furtos e roubo Aonde eu passei Cinco dias na furto Comendo pão Que o diabo amassou Naquele lugar Apanhando Sendo espancado E torturado Depois de cinco dias Eu tomei bonde lá Pra detenção Ali que é sofrimento Irmãos Ali é lugar Que filho chora E mãe não vê Lá dentro Eu conheci muitos homens Assaltante de banco Assaltante de carro forte Traficante De carga pesada Matadores de prefeito E matadores de polícia Lá dentro do presídio Eu também conheci Uma facção criminosa Homens que manda E desmanda Do presídio Pra cá Pra fora Quando eu recebi Meu alvará Eu comecei a traficar Pra esta facção Onde nós tinha Vários tipos de arma A gente tinha Duas de metralhadora Pistola Ponto 40 45 Glock 1080 9 milímetro 38 Lá de uma 12 Hot gun De oito tiro Que ficava na mão Do finado Hugo Mais conhecido Como o cara de pongo Que morreu Trocando tiro Com a Rondesp Lá na Avenida Peixe Aí você pergunta Pregador Pra que tanta arma Nós também assaltava Bom preço da barra Bom preço da Pituba Bom preço do IAPI Bom preço da Ribeira Casa Loterica Simons Filho Sides é bancária Eu já pratiquei Vários tipos de assalto Onde butáxi Padaria Mecearia Mercadinho Bomboniel Pedestre Farmácia Já pratiquei Vários tipos de assalto Você pode estar se perguntando Mas pregador Mas você ganhou muito dinheiro No tráfico E no assalto Sim Mas só que a Briba Ela me revela No livro de Marco Capítulo 8 Disse Jesus O que adianta O homem querer ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma Jesus disse O que adianta O homem querer conquistar O mundo todo lá fora E perder a sua salvação Perder a sua alma Quando eu saí da cadeia Eu pratiquei Outro assalto Na perovaz E desci Para a Avenida Peixe Eu me encontrava Em cima da minha laje Da minha casa Usando o cigarro Do diabo E quando chegou Cinco homens Na minha casa Para querer tirar A minha vida Aí você pergunta Quem foi? Foi a polícia? Não Foi os inimigos Lá fora? Também não Foi aqueles Que andavam comigo Que eu dizia Que era parceiro Que era amigo Eles foram tirar A minha vida Dentro da minha casa Quando eu vi Que eu ia morrer Eu pulei a primeira casa Pulei a segunda casa E quando eu fui pular A terceira casa Eles me viram Apontaram as pistolas Não pula não Se tu pular Tu morre Eu desacreditei E pulei de uma casa Para outra Quando eu pulei De uma casa Para outra Eles começaram A defragar Vários tiros Conta a minha vida O primeiro tiro Pegou aqui na minha mão Vocês podem ver Que a mão é quebrada E o dedo é soltinho Soltinho Eu não consigo fechar A mão direita A mão ficou defeituosa Esse foi o primeiro balaço Outro tiro de pistola 380 Pegou bem aqui Atravessou Saiu aqui na minha barriga E quando eu fui baleado Eu caí em cima De um telhado E coloquei a mão No buraco da bala Olhei para o céu E disse Deus por favor Não deixa eu morrer não Me ajuda Quando eu disse Deus me ajuda Se cumpriu na minha vida O que está escrito No livro de Isaías 59 Primeiro o que diz Que a mão do Senhor Nos está encolhida Para que não possa nos salvar E nem os seus ouvidos Estarem agravados Para que não possa nos ouvir Quando eu disse Deus me ajuda Eu senti uma mão Protetora Do Senhor Jeová Tocando em mim Dizendo Gilson meu filho Me dá tua mão embaixo Meu filho Vai levanta Levanta meu filho Pode levantar Porque o laço O laço te quebrou E tu escapou O laço te quebrou E tu escapou O laço quebrado Sabe o que aconteceu? Ali eu ganhei o pinote Para Perovaz Para a casa da minha tia Ali eu peguei um táxi Fui para o bairro de Dove Para a casa da minha mãe Como eu cheguei na casa De minha mãe A minha mãe sofrida Cansada Desesperada Porque acabou Perdendo três filhos E agora Viu o quarto filho Baleado Sangrando A minha mãe começou A se desesperar Olhou para mim E disse Meu filho Tu vai morrer aqui em casa? Eu disse não minha mãe Contrata para mim Uma enfermeira particular A minha mãe Se condição nenhuma Contratou para mim Uma enfermeira particular Mas quando eu fiquei Oito meses Curado Sarado Eu coloquei uma pistola Na cintura Trezentos e oitenta E fui lá para o bairro De Castelo Branco Lá para a creche Comecei um dadibonde Vários homens armados Quando foi um belo dia A polícia da décima delegacia De Pau da Lima Juntamente com a P2 Apaisando De Cajazeira Eles fizeram uma grande Operação Naquele lugar Onde ocorreu A imensa troca De tiro Aquele policial Quando me avistou Apontou a metralhadora E começou a defragar Vários tiros Na minha direção Eu me joguei no chão Coloquei a mão na cabeça Me rendendo para a polícia Foi quando o policial Colocou a metralhadora Na minha cabeça E disse Olha Tua casa caiu Hoje você morre E como ele foi Dar uma rajada De metralhadora Na minha cabeça Um policial Falou bem assim Aqui não Está todo mundo olhando Joga ele na mala Isso me aconteceu Três horas Da tarde E quando foi Por volta De meia noite Eles me levaram Lá para a cana brava Atrás Da toca Do leão Do Vitória Atrás do barradão Do Vitória Um matagal terrível Quando chegou Naquele matagal O policial Abriu a mala Da viatura Me esticou Para fora E disse Bem assim Para mim Está tudo dado Você vai dizer Agora quem você sabe E quem você não sabe Quanto mais Eu dizia Que eu não sabia O couro comia A madeira gemia Foi quando o policial Falou bem assim Você é queixo duro Você é queixo De concreto Dobre o joelho Porque você vai morrer Quando dobrou o joelho Irmão Algemado com as mãos Para trás Um policial Sacou a pistola Sacou a pistola Ponto 40 Escalou a pistola E disse Abra a boca Quando eu abri a boca Ele colocou A ponto 40 Escalada Dentro da minha boca E disse Olha Eu vou contar De 1 até 3 E se você não der o canal Eu vou te esburacar Todo de bala Ele começou a contar E como ele chegou No 3 O policial Falou assim Colega de arma não Vou matar ele É de faca Vamos arrancar A cabeça Os braços As pernas Toca fogo nele Porque ele é ladrão Quantos jovens Têm morrido Dessa forma Têm perdido A sua vida Dessa maneira Nesse exato momento O que tem de mães Agora Em pranto Chorando Assistindo vídeos Fotos Dos filhos Ou da filha Ou de um parente De um ente querido Que está morrendo Dessa forma Sendo decapitado Hoje o diabo Está matando A vida De um jovem Dessa maneira Sem cabeça Sem braço Sem pedra Por quê? Porque esse papel É que Satanás Ele vem matar Ele vem roubar Ele vem destruir Mas só que a Bíblia Me revela Lá na epístola de João Que para isso Também se manifestou O filho de Deus Para desfazer As obras Do diabo Sim Para isso Se manifestou Jesus Para desfazer Toda obra De Satanás Quando aquele policial Colocou a faca No meu pescoço Para arrancar A minha cabeça Para ele arrancar A minha cabeça Ele tinha que levantar O meu rosto Lá para o céu Como está escrito No livro De Isaías 66 Isaías falou Que o céu É o trono Do Senhor E que a terra É estirado Dos seus pés Quando levantou Meu rosto Para o céu Eu olhei para a lua E quando eu olhei para a lua Também lembrei Do que está escrito No Salmo 121 Que diz Elevo meus olhos Para o alto De onde me virá O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Aí me lembrei Que Jeremias Que diz Clamais a mim Responder-te Ei Anunciar-te Coisas grandes E firme Que não sabe Meus irmãos Olhem bem para mim aqui O que eu vou falar aqui Se for mentira Eu quero que Deus Pese a mão Sobre a minha vida Sabe por quê? O que eu vou falar É forte Quando aquele policial Colocou a faca No meu pescoço Para arrancar A minha cabeça Eu me lembrei Do tempo Que minha mãe Orava pela minha vida Eu me lembrei Do tempo Que meu pai Me levaria para a igreja Chamava a liderança E o pastor Para colocar a mão Sobre mim E não ter cedê Por mim Eu me lembrei Quando a minha mãe Pegava minhas fotos Camisa minha E levaria para a igreja Para o círculo De oração Eu comecei a me lembrar Dos irmãos Que me evangelizava Que me dava folheto Que me convidava Para ir para um culto Como esse Eu ouvia a palavra E saia daqui salvo Eu comecei a me lembrar Do tempo Que eu andava com Jesus No tempo Que eu desci nas águas E eu comecei a orar Eu disse Deus Perdoa meus pecados Deus perdoa minhas faias Aceita a minha alma Quando eu disse Deus perdoa Os meus pecados E aceita A minha alma Se cumpriu na minha vida Se cumpriu na minha vida O que está escrito No livro de Segundas Crônicas 714 Que diz Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Me buscar E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei do céu Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Quando eu comecei a aclamar Pelo todo poberoso Pelo alfa Pelo ômega Pelo princípio Pelo fim Pelo primeiro E derradeiro Ele era Ele é E ele adivinha Ele é rosa Guissaró Ele é o liro Dos vale Ele é estrela É da manhã Ele é a raiz De Jessé Ele é o cordeiro De Deus Ele é o leão Da tribo de Judá Eu clamei por ele Ele se levantou Do seu trono De glória Olhou para a terra E disse Satanás Largue justo agora Porque ele é para mim Ele é um vaso precioso E ele vai pregar A minha palavra Sim Manda quem pode Obedece quem tem juízo Olha justo aqui De pré pregando a palavra Em vitória Da conquista Se você crer Faz alguma coisa Levanta a mão Abra a boca E adora Jesus De Nazaré Oh glória Aleluia Oh glória Jesus De Nazaré Nada que oração Não suje efeito A bíblia vai dizer No livro de Tiago 5,16 Confessar vossas culpas Um para com o outro E um orar pelos outros Para que sarei Porque oração De um justo Pode ir muito Em seus efeitos A oração A oração Não tem poder A oração Que você faz Aqui na terra É uma semente Que você planta No mundo espiritual Aleluia Essa noite Aqui Você não estava Perdendo tempo Não Você chegou aqui Você orou Por um parente Você orou Por um parente Você orou Por um parente E acreditava A resposta A resposta Chegar Mas você nunca Pode parar De desistir De orar Não Continue orando Continue buscando Continue intercedendo Aleluia Que Deus Ele vai responder A tua oração A minha mãe Pagou um preço Muito grande Com a minha vida A minha mãe Orou demais Por mim Aleluia E hoje Graças a Deus Eu sou fruto Da oração Da minha mãe Aquele policial Quando vi orando Buscando a presença De Deus Ele tirou a faca Do meu pescoço Olhou para mim E disse assim Olha Você não vai morrer não Eu vou te dar Mais uma oportunidade Ele pensou Que foi ele Mas não foi ele não Foi Jesus de Nazaré Foi Jesus Que ouviu O meu clamor Foi Jesus Que ouviu A minha oração Tenha certeza Que essa noite Aqui Deus ouviu Cada oração Que foi feita aqui E no momento oportuno A tua vitória Vai chegar Você vai cantar O hino da vitória Você vai ver Acredita Confia Porque Deus que prometeu Ele é fião Para cumprir Com as tuas promessas Olha para cá Aleluia Se Deus falou Que vai libertar A tua casa Ele vai libertar A tua família Vai libertar A tua lar Vai restaurar A tua casamento A tua saúde Confia Continue orando Porque tem poder Através da oração Se você crê Abra a boca E adora O nome do eterno Tem poder Tem poder Tem na oração Tem poder E a minha mãe Tem que acreditar A minha mãe Orou tanto Detenção Passei mais um ano Peguei princípio de rebelião Dentro do presídio Rebelião no presídio Onde eu vi Pessoas morrendo Enforcados Faqueados Apedrejados Com um ano Eu saí de lá Devei levantar Minhas mãos Aceitar Jesus Não Voltei para o tráfico Comecei a roubar Comecei a traficar Deus usou Duas irmãs Para mim A irmã Georgina E a irmã Ana Elas foram Na minha casa E disse Olha Deus está me revelando Que se você Não voltar hoje Para a presença Dele Ele vai permitir Que você vai perder Algo da sua vida Eu diz Acreguei Irmão Foi uma revelação Que Deus usou As irmãs Para mim Porque está escrito No livro de Amós 3.7 Disse Deus Para nós Eu não farei Coisa alguma Se não primeiro Revelar Os segredos Os profetas Então Deus revela O oculto Profundo E o escondido Quando Deus não quer Perder aquela alma Para Satanás Ele usa seus vasos Seus eleitos Para poder trazer Aquela revelação Para que o povo Venha se despertar Assim como foi Na minha vida Deus usou A irmã Para mim Mas eu não dei Ouvida A palavra de Deus Ela disse Olha Se você crer É Deus Se você não crer É Deus também Porque Deus está Me revelando Que ele vai permitir Que você vai perder Algo da tua vida Durante uma semana Eu desacreditei E quando foi Em uma semana Veio seis homens Tô em uma moto E quatro no carro O da moto Se aproximou de mim E disse Vem cá rapaz Só que eu senti A maldade no olhar dele E comecei a correr Quando eu comecei a correr Eles começaram A defragar Vários tiros Como está a minha vida Foi quando eu caí E naquela que eu caí O da moto Se aproximou de mim Pulou da moto Colocou o pé Na minha cabeça E me perguntou Se eu queria morrer Ou então Se eu queria ficar cego Olha que pergunta Quer morrer Quer morrer Ou quer ficar cego Eu como já era conhecedor Da paz de Deus Eu disse Não, eu não quero morrer Eu quero ficar cego E quando eu falei Que eu queria ficar cego Eles puxaram uma faca Da cintura Eles puxaram uma faca Da cintura E enfiaram Dentro dos meus dois olhos Todos os dois olhos Foi dizimado De faca Por quê? Porque eu brinquei com Deus Quantos livramentos Deus me deu Quantas oportunidades Deus lançou sobre mim Quantas vezes Deus usou pastores Apóstolos Evangelistas Missionários Para poder me evangelizar Para dizer para mim Que eu tinha um chamado Que eu era o escolhido Mas o coração duro Irmão Voltado Para as coisas deste mundo Sem querer saber de Deus Atrás de amizade ruim Atrás de balada De noitada De prostituição Quantas vezes As pessoas pagavam preço Pela minha vida Pegavam meu nome Me levaram para a igreja Para orar E me convidavam Para ir para a igreja Eu não queria ouvir Deus Eu não queria ouvir a palavra Mas Deus falou comigo Irmão Deus falou comigo Literalmente A Bíblia vai dizer Números 23 19 Diz-se Deus Eu não sou filho do homem Para que minta E nem filho de homem Para que se arrependa Porventura Eu falaria E não cumpriria Deus disse para mim Que ia permitir Que algo viesse de ruim Acontecer comigo A Bíblia vai dizer Livro de Jeremias Capítulo 1 Versículo 11 E 12 O que vês Jeremias Eu vejo a vara De a melhor Viste bem Porque eu velo Pelas minhas palavras Para cumpri-la Deus dizia para mim Gilson Pula fora Você está andando Em barco furado Tu vai morrer Tu vai morrer Meu filho Nessa vida Pula fora Eu tenho um chamado Na tua vida Eu tenho uma obra A realizar Na tua vida Mas o coração duro O coração trancado Para as contas de Deus Sem querer ouvir a palavra A Bíblia diz Apocalipse 2 Quem tem ouvido Para ouvir Que ouça O que o Espírito de Deus Diz as igrejas O apóstolo Paulo Que está arrumando Que a fé Ela vem pelo ouvir Ouvir da palavra De Deus Eu não queria ouvir A palavra Eu gostava dos cultos Das orações Mas não queria Até aquele compromisso Com Deus Até que um dia Deus permitiu Que o mal Viesse até a mim Deus permitiu Por que? A Bíblia dizia No livro de Tiago Que Deus Não pode ser tentado Pelo mal E por isso Deus não atenta ninguém Nós somos tentados Pela nossa própria Com cupid ciência Nossos pecados Então Deus permitiu Que os pecados Que eu cometia Viessem sobre minha vida O mal sobre mim Porque o apóstolo Paulo Escreveu Dizendo As Gálatas 6, 7 Que é a lei Da semeadura Aquilo que o homem Prentar O homem colherá Então aquilo Que a gente planta Aqui nessa terra Seja ela coisa boa Seja ruim A gente vai colher Os frutos bons Os frutos bons Porque tudo que a gente Faz em cima Dessa terra É uma semente Que a gente planta Eu plantei muito mal Quantas vezes Eu fui evangelizado Quantas vezes Alguém pregou para mim Jesus de Wilson Pula fora E eu não queria ouvir E perguntaram para mim Quer morrer Ou quer ficar cego Você quer o que? Você quer morrer Ou quer morrer Agora imagine aqui Você deitado no chão Vários homens armados Apontando as armas para você E fazendo esse tipo de pergunta Quer morrer? Ou quer ficar cego? O que é que você quer? Você quer o que? Quer morrer Ou quer ficar cego? Ele colocou você Entre a cruz e a espada Quer o que? Quer morrer Ou quer ficar cego? E você começa a refletir Pensando no pai Pensando na mãe Pensando nos filhos Se perguntando Por que isso tudo Alguns momentos Eu até pensava Que era um pesadelo E queria acordar Daquele pesadelo Mas era real a coisa O negócio era sério Por que? Por causa da rebeldia Sem querer nada com Deus Vinha para um culto como esse Saia da mesma forma Que entrava O pastor pregando Suando a gravata E para lá e para cá Pregando E perguntava Quem quer aceitar Jesus? Eu endureci o coração Porque as coisas do mundo lá fora Me aprisionavam Me acorrentavam Me chamavam Era que meu imã Me puxava para perto O pecado falava mais alto O pecado gritava mais alto Da minha alma Do que a voz de Deus Porque quando uma pessoa Não quer nada com Deus A palavra de Deus É chata para ele Ele ignora a palavra Ele até chora Se emociona Mas o compromisso Ele não quer ter o compromisso Com Deus Assim foi na minha vida E quando me lançaram a pergunta Quer morrer Ou quer ficar cego? Você quer o quê? Você quer morrer Ou quer ficar cego? Eu comecei a pensar Eu disse Se eu pedir para morrer Eu vou para o inferno Porque eu já conheço a palavra Por mais que nunca Eu tivesse entregado A minha vida para Jesus Mas alguém pregou para mim Eu sei que o caminho é o céu Eu sei que não tem outro meio De ser salvo A não ser por intermédio Que Jesus Porque ele vai dizer João 14,6 Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai Se não por mim Então o único mérito e meio De buscar A força de Deus É por Jesus Não tem outro transporte Não tem outro meio De eu ir até ao céu Se não for por Jesus Eu sabia muito bem disso Então eu falei assim para eles Eu quero ficar cego Quando eu falei Que eu queria ficar cego Eles puxaram a faga Da cintura E Rancou um olho Rancou os dois olhos Aqui eu tenho duas fotos Minhas aqui Que eu gostaria que O obreiro colocasse na tela Por favor Por gentileza Aqui Aqui meu irmão Essa foto Que vai botar No telão Essa foto aí Era quando eu enxergava Isso aí é para você ver Quando Deus me chamava Com os olhos Está ali Uma foto Eu dentro Do presídio Da detenção Algemado Com as duas mãos Para trás Atrás das grades E a minha família Foi lá me visitar Aproveitou e bateu Uma foto Num presídio Aí é lá Na mata escura A outra foto minha É eu fora Do presídio Olha como eu era Magro Acabado pelas drogas Noites mal dormida A minha A minha cama Era uma laje O meu lençol Era a minha camisa O travesseiro Era a minha sandaia Que eu colocava Debaixo da cabeça Para poder dormir Quantas vezes A polícia invadia As casas Que a gente se encontrava Para querer tirar Nossa vida Sabe por que eu não morri? Porque eu tinha uma mãe Que sempre estava orando Pela minha vida Às madrugadas E no parei gregas E no Deus Eu não sei onde é que Gilson se encontra Mas aonde ele estiver Envia teu anjo lá Guarda meu filho Protege ele Porque ele é filho da promessa Ele vai pregar tua palavra Protege ele Envia teu anjo lá E Deus tem ouvido A oração da minha mãe Tanto é que eu estou aqui de pé Vivo pregando A palavra de Deus Estou aqui de pé Pregando a palavra Aí está a foto Duas fotos minhas Para que vocês possam ver O amor de Deus Parar comigo Me chamando Me chamando Várias vezes Quantas vezes Eu acordar desesperado O coração acelerado Ouvindo Deus Me chamar Para fazer a obra dele Mesmo no mundo Quantas vezes As pessoas me diziam Tu é um missionário Mas só que eu estava Com a visão presa Irmão Eu estava cego Espiritual Paulo vai dizer Segundo as Coríntios 4,4 Que o Deus deste século Segou o entendimento Dos incrédulos Estava cego espiritualmente O diabo não deixava Eu vejo a glória de Deus Aí Está vendo com os olhos? Agora você vai ver aqui Você vai ver O que é que Deus permite Eu vou precisar de ajuda aqui Vou precisar de ajuda mesmo Vem aqui Eu posso descer Passear no meio do povo Ou daqui aqui em cima O pessoal Dá para ver? Pronto Coloca aqui O único fone pertinho de mim Meu irmão Está vendo aqui? Você está vendo isso aqui? Você está vendo isso? Isso não é brincadeira não Irmãos Isso aqui é fruto Da desobediência Do homem parar com Deus Isso aqui é fruto De rebeldia Fruto da desobediência Quantas vezes Eu fui evangelizado Quantas vezes Eu fui chamado Gilson Larga o crime Larga as drogas Larga essa vida Larga o pecado Vem para Jesus Entrega a tua vida Para Jesus Saia dessa vida Escute a voz de Deus Escute a voz de Deus Outro com 24 Outro com 24 Eu perdi 3 irmãos Para o tráfico de droga Tomei dois tiros Com Deus Porque eu me afastei de Deus Um dia eu fui evangélico Levantei minhas mãos Desci as águas Mas me afastei do Senhor Agora olha como eu me conto Sem poder ver minha mãe Sem poder ver minha família Eu vim de lá para cá Na estrada Com o bispo Robson E ele começou a delatar de coisas Gilson Que terra linda Que lugar bonito Os montes E tal E tal E eu comecei a falar para ele Eu não posso ver não Eu vejo tudo escuro Eu queria que Deus Me desse mais uma oportunidade Para eu poder voltar A enxergar Eu fazer tudo diferente Eu queria voltar A ver o rosto da minha mãe Que pagou preço por mim Que orou por mim Que chorou por mim Que gemeu as madrugadas Noites mal dormidas Pagando preço Pedindo para que eles Viessem me guardar Me libertar Eu queria voltar a enxergar Eu queria ver minha filha Rebeca Eu queria ver meus filhos Israel Eu queria ver meu filho Pedro Eu queria poder ver a luz do dia Eu queria voltar a enxergar Varão Eu não queria ficar vendo Tudo escuro não O que eu estou vendo aqui É tudo preto irmão É uma escuridão terrível Você não faz dimensão irmão Você não faz dimensão Da escuridão que é Que eu estou vendo aqui É algo meu irmão Terrível É uma escuridão terrível Mas eu queria voltar E voltar a enxergar Mas eu não posso Eu não posso mais poder ver Aqui eu vou enfiar meu dedo Olha para cá Olha Olha para aqui Olha Está vendo Você está vendo isso aqui Será que depois disso aqui Você vai continuar brincando com Deus Será que depois disso aqui Você vai continuar no mundo lá fora Dando sopa para Satanás Destruir a sua vida Dando oportunidade para Satanás Acabar com sua alma E levar lá para o inferno Não Deus está te dando Essa noite Uma oportunidade De você fazer Que nem Zaqueu Se arrepender De seus pecados Entregar a tua vida Para Jesus Para que sua alma Possa ser salva Naquele grande dia Seja inteligente Rapaz Hoje você chegou aqui Sem Jesus Maçada aqui hoje Levando ele Para a tua casa Para que você possa Ganhar teu pai Ganhar tua mãe Ganhar tua família Ganhar teu bairro Para que eles possam entender Que existe um Deus poderoso Que tem o poder de resgatar A alma mais perdida Mas viu o pecador Jesus liberta Ele vai dizer E conhecereis a verdade A verdade Vui e libertará E essa verdade É Jesus de Nazaré Que liberta o homem E leva para o céu Aleluia Alabaia Subecandarabandaia Alabaia 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 Aceita ele hoje Rapaz Abre teu coração Para ele Ele quer arrancar Sua alma Nessa terra Ele quer salvar Você da escravidão De satanás Aqui Você pode ver sua mãe? Você pode ver mamãe? Você pode ver sua mãe? Eu não posso ver minha mãe Minha mãe está caminhando Para 70 anos E quando eu perdi Minha visão Eu perdi com 28 anos Dia 15 de abril Eu faço 41 anos Eu faço 41 anos 13 anos Sem poder ver o rosto Da minha mãe 13 anos Sem poder ver o rosto Dos meus filhos Aproveite a oportunidade Que Deus está te dando Porque infelizmente Nós só dá valor A água Quando a gente perde Como eu queria poder ver A luz do sol De novo Como eu queria poder Ver a natureza Poder voltar a enxergar Mas infelizmente Eu não posso Mas Deus me deu 28 anos De oportunidade 28 anos E eu joguei fora E hoje Eu estou aqui pregando Deus não queria Que eu pregasse cego Ele queria Que eu pregasse Com os dois olhos Mas a rebeldia A desobediência Me deixou assim E hoje Estou aqui pregando Cego para vocês Sem poder enxergar Sem poder ver a luz Eu estou vendo Aqui uma escuridão Irmão Terrível Eu não estou vendo Nenhuma faísca de luz Mas graças a Deus Graças a Deus Que Deus me deu Mais uma oportunidade Graças a Deus Que Deus me deu Mais uma chance O apóstolo Paulo Vai dizer Segundo as Coríntios 5 e 17 Quem está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Se passaram E esse que tudo Se fez novo As coisas velhas Se passaram E esse que tudo Se fez novo Deus quer arrancar As coisas velhas Da sua vida E quer fazer coisa nova Na tua casa Na tua família Na tua vida Só basta você crer Só basta você confiar Só basta você entregar Sua vida para ele E nesta noite Ele te chama Mateus 11 28, 29 e 30 Diz Vinde a mim Todos vós Estão cansados Oprimidos E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Porque eu sou manso E humilde de coração E contarei descanso Para vossas almas Porque meu julgo É suave Meu foda é leve Hoje ele te chama Meu filho Ele quer salvar tua alma Hoje ele te chama Minha filha Ele quer voltar A escrever o teu nome Lá no livro da vida Sabe por quê? Porque você apagou Se afastando dele Mas hoje Ele está concedendo a você Nas uma chance Mas uma oportunidade De você tomar a decisão Hoje sair dessa cadeira E dizer Hoje eu quero voltar Para os braços do pai Hoje eu quero deixar Para trás Aquilo que me magoou Hoje eu quero ter Hoje uma nova vida Na minha trajetória Então Deixe essa oportunidade Agora fique de pé Por favor Receba essa oportunidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu quero convidar A banda comigo Por favor Cante um louvor Varão Cante aquele louvor Espiritual Que você já sabe Já Aquele louvor Bonito Tem muita alma aqui Que precisa Entregar sua vida Para Jesus Voltar para a casa Do pai Porque hoje Meu irmão Deus está lhe dando A oportunidade De você poder retornar De você acertar Ele como o único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Das vossas almas Jesus te trouxe aqui Para te dar mais uma chance Aproveite essa oportunidade Porque muitos Queriam estar no seu lugar Hoje Mas infelizmente Estão morrendo Alguns estão morrendo Nos hospitais Alguns estão morrendo No tráfico de droga Alguns estão morrendo De doença Mas você está sendo Bem privilegiado Nesta noite De você poder Estar aqui Na casa de Deus Tendo o privilégio De oportunidade De ouvir um testemunho De vida como esse E dizer Rapaz Que sofrimento Esse jovem Que sofrimento Que sofrimento O convite Apelo Que sofrimento De ouvir um testemunho Que sofrimento Que sofrimento Da presença Pode vir Profeta Pode vir Minha irmã A tua alma É de Deus A tua vida É de Deus Aleluia O teu coração Está palpitando Está batendo muito forte Aceleradamente Aleluia É Deus te chamando A tua alma Está sofrendo E sois Jesus Sois Jesus Você vai achar paz Sois Jesus A salvação Sois Jesus A milagre Sois Jesus A cura para a alma Sois Jesus A transformação Então vem a profeta Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Calabaia Calaba da cantaraia Calaba da súria Calabaia Já no teu lugar Venha Venha profeta Venha Venha para Jesus 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 Calabaia Calaba da cantaraia Pode cantar profeta Canta aí varão Canta varão Canta Mas em mim Vá O coração Amaraçúria Você que se curta Agora na internet Você que se curta Nessa live Agora Você tem no coração Agora Você tem no coração O desejo De querer retornar Agora Você quer retornar Começa a escrever aí Diga sim Eu quero voltar Eu quero voltar hoje Para a garra do pai Porque Deus falou comigo Eu precisava ouvir a voz dele E você ouviu Você ouviu o chamado dele Na tua vida Então hoje venha Começa a escrever aí na internet Agora Escreva Diga Eu quero retornar Eu quero retornar Eu quero aceitar Você que se curta agora Na live Receba agora A libertação Receba agora O milagre Seja agora Tocado agora Pela presença É do espírito É do espírito Seja curada agora Transformada agora A sua casa E está em guerra Receba a paz Agora no lar Receba Receba a paz de espírito Receba a paz no casamento Recebe Recebe Seja Seja Alabaia 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 Seja Seja Agora Da glória Alabaia Suba Candaraia Alabaia Candara Bandai Venha Venha Para Jesus Venha Para Jesus Meu filho Quando Me avance O teu Deus Não endurece Os vossos Corações Abre o coração Para ele Hoje Deixa ele te tocar Hoje Deixa ele te salvar Hoje Eu estou aqui Liberto da oração Eu estou liberto Porque alguém Orou por mim Eu estou de pé Porque alguém Pagou preço Alguém entendeu Que há poder Da oração Alguém entendeu Que há poder Quando se clama Alguém entendeu Que a oração É uma semente Que planta Esse cole Sim Alguém plantou A semente Oração Por mim Olha o fruto Aqui Olha o fruto Aqui Você tem que Apegar Isso aqui Se apegue Com isso Venha para os cultos As terça Faça o propósito A oração A oração Entra nesse voto Entra nessa guerra Porque a pele É ganha A vitória Do povo de Deus A vitória É nossa A vitória É nossa A vitória É nossa A vitória A vitória É nossa A vitória é nossa A Lapa Candaraia A vitória é nossa Adore-o Adore-o Adore Deus A Lapaia Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Adora A vitória é nossa Saia do teu lugar Na galeria lá em cima Pode vir, filha Tu sabe que é contigo Pode vir, desça Pode vir aqui da frente Pode vir, filha Venha, meu filho Pode vir Pode vir, filho Pode vir Aqui não na nave Da igreja, da nave Pode vir também Venha, filho Saia do teu lugar, não Não tenha vergonha, não, filho Não tenha vergonha, não Não tenha vergonha, não Hoje o mestre te chama 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 Ele te chama hoje Ele te chama agora Venha, venha, venha Vem de pressa Vem de pressa Vem de pressa Saia do teu lugar Saia do teu lugar Vem pra Jesus 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 A Lapaia Vem pra Jesus Vem pra Jesus hoje Vem pra Jesus Vem pra Ele Glória Jesus está aqui em nosso meio Hoje a salvação Nesta casa aqui de Jesus Hoje a salvação Nesta casa Hoje a milagre nesta casa Hoje a providência Nesta casa Alaba candara candaraia Alaba suria A tua vida a partir de hoje não vai ser Mais a mesma Deus está transformando a tua vida Naquele cenário De miséria, de fracasso Ele está te dando hoje uma nova história Você está lhe par pensando O pregador é porque você não conhece A minha vida Não conhece o processo Que eu estou passando Olha pra cá Aceita o processo Pra que amanhã você possa viver Um propósito de milagre De salvação É de cura Pra tua alma Vem pra cá 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 Pode vir pra cá Pode vir pra cá Levanta aí meu filho Venha Levanta aí minha filha Venha venha Pode vir varão Pode vir pra rua Pode vir Pode vir Alaba Cão da araia Vem pra cá Ele quer salvar tua alma 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 Obrigado por isso pai Obrigado por essas almas Eu dobrei meu joelho em cima do altar E disse para ti senhor Uma alma Uma alma ter valor Eu não enxergo pai Quantos estão aqui Mas eu tenho certeza Que são pra mais de uma pai É mais de uma alma Sou mais de uma alma Eu creio É porque o senhor é fiel É porque o senhor é poderoso Calabar Você que está aqui chorando E pranto tem a certeza Que esse choro aí vai se transformar em sorriso Você vai estar aqui hoje alegre Sabe por quê? Porque o choro pode durar somente uma noite Mas a alegria Ela veio amanhecer Sabe por que você está aqui? É porque você ouviu a voz de Deus Na sua alma E você disse Eu não posso sair daqui da mesma forma Não, não é possível Não é possível Isso eu quero mudança da minha vida Eu quero mudança Assim como Deus mudou a vida Do apóstolo Aleluia Assim como Deus mudou a vida Que Gilson Dos demais Eu também quero mudança Eu quero transformação Só porque você ouviu isso Deus agora está mudando a história da sua vida Você vai ver Sabe por quê? Quem te viu chorando Vai ter que ver sorrindo Quem te viu caindo Vai ter que ver você de pé Quem te viu frustrado Vai ter que contemplar a tua vitória Sabe por quê? Porque hoje você tomou a atitude Diz Eu vou lá na frente Eu vou entregar minha vida pra ele Eu vou renovar minha aliança Eu quero mudança 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 E hoje Deus está mudando A tua vida Hoje 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 Apóstolo O Senhor quer fazer a confissão deles Apóstolo Passo sim meu querido Fica à vontade Fica à vontade Pronto Pode ficar aqui comigo Eu vou pedir vocês Pra colocarem a mão sobre o seu coração Nós vamos fazer Essa confissão Pra que o mundo espiritual Venha selar a sua vida Como sendo de Jesus Talvez tenha alguém Que não sentiu essa coragem Pra sair do seu lugar E vir aqui à frente Mas você quer Jesus Você tem esse desejo No seu coração Que Jesus entre na tua vida Então eu vou pedir Pra que todos Fechem os olhos agora E você que quer Entregar a sua vida pra Jesus Além desses que estão aqui na frente Você que está por aí Na galeria Aqui embaixo Mas tem Está sentindo isso no seu coração Faz essa oração comigo Juntamente com eles E diga sim Faz essa oração comigo E diga sim Senhor Jesus Nessa noite Eu te agradeço Por esse depoimento Foi a voz do Senhor Na minha direção Obrigado por essa oportunidade Pra que meu coração fosse quebrantado Nessa noite Nessa noite Senhor Eu te recebo Como meu Senhor E como meu Salvador Hoje Eu entrego a Ti A minha vida Escreve meu nome No livro da vida Perdoa os meus pecados Senhor Não quero mais andar No caminho No caminho da desobediência Eu quero seguir contigo Senhor Cumprindo a Tua vontade Seja o meu Senhor Seja o meu Salvador E transforma a minha vida Para sempre Jesus Para sempre Amém E amém Agora eu quero orar por vocês Teve alguém mais Que fez essa oração Que está aí Você fez essa oração Dá um sinalzinho Com a sua mão Você fez? Fez essa oração Quem mais? Você fez também? Quem mais fez? Fez também essa oração Quem mais? Você fez? Aqui Eu quero convidar vocês Que fizeram essa oração Eu quero orar por vocês Juntamente com eles Então vou pedir para vocês Virem rapidamente aqui Pode ser? Pode ser? Vim rápido Isso, isso, isso Venha, está vindo Olha todas essas pessoas Que venham Vamos aplaudir o Senhor Jesus Isso, venha Venha, venha Não tem receio Você que está na galeria Que fez essa oração Você fez de coração Com sinceridade Então venha Eu quero orar por você agora Venha, venha Tem mais alguém? Pode vir Pode vir Pode vir Esse é um momento Tão importante É um marco É um divisor de águas Na vida da gente Eu entreguei minha vida Para Jesus No dia 7 de setembro De 86 Foi num momento Como esse Tão lindo Tão glorioso Que Deus tocou No meu coração E eu não desperdicei A oportunidade Eu simplesmente Me entreguei Totalmente a Ele Tem mais alguém Querendo Jesus Vim sair do seu lugar E vir rapidamente Tem alguém Que se afastou Do caminho Você sente que se esfriou Você sente que perdeu A sua comunhão Com o Senhor Eu quero convidar você Para refazer A sua aliança Com Jesus Nessa noite Porque Deus falou Muito forte Eu tenho um coração Para você voltar Para os caminhos E voltar agora Voltar hoje Tem alguém desviado Que quer voltar Para Jesus Sai do seu lugar E vem aqui A frente também Pode vir Tem mais alguém aí Na galeria Aqui embaixo Que precisa refazer Que precisa refazer Esta aliança Do Senhor Estas vidas Estas vidas Tão preciosas Lavadas E remidas No sangue De Jesus O inimigo Não tem Poder Mais Nenhum Na vida Delas Não tem acesso Sangue De Jesus Tem poder Na vida Dessas pessoas Para uma nova Vida Senhora Para começar Um novo Tempo Na vida Delas Com Jesus Andando Com o Senhor Entregue ao Senhor Rendidas ao Senhor Transforma Estas vidas Lava E purifica Com o sangue De Jesus Cristo Escreve o nome Delas No livro Da vida Para todos Sempre Amém E todos Digam amém Amém Dê mais um aplauso Senhor Que bom Que benção Eu vou pedir Vocês Que estão aqui Por gentileza Por gentileza Sigam aqui Na minha direita A gente só quer pegar Seu nome Para estar orando Por você Siga aqui Na minha direita Por gentileza Pode seguir aqui Olha Pode seguir Louvado seja o Senhor Pode se assentar Por um instantinho Missionário Gilson Amém Glória a Deus Maravilha 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 Você que está na live Nos assistindo Você que está entregando Sua vida Para Jesus Que o Senhor Que o Senhor Possa escrever O seu nome No livro da vida E te dar vitória Em nome do Pai